Saudações a todos e prosseguindo com o gameplay da baronesa, agora com a quest Trouble with Space Herbs. É isso aí, Leslo. Vamos acabar com essa infestação. A CIDADE NO BRASIL I just slapped you into a high-attac bracket. Eu vou cair! Você vê eles? Bugs! Má de bús. Má de bús. Má de bús. Má de bús. Má de infecção. Má de pestilence. Má de títulos. Má de bús. Má de bús. Vamos. De Tanugar em pôr. Má de bús. Má merda! T medical答 руки térmfull. Tadjão! 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 Quero abacá! Mais! Não está funcionando! Veja a chuva! Feel a rainbows! Nunca me desculpe! Ventilate o ar! Cê! É a culpa dela! Eu sinto! Eles chanxam entre os meus olhos! Não! 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 Eu acho que eu tinha infestação ainda pior, Leslos! Tá me engrupindo, hein! Tá me enganando, hein, rapaz! Você se sente bem? Oh! Eu me sinto decididamente unladylike! Oh! Oh! Delicious! Delicious! Oh! Powerful! Uh! It was a ruse all along! I'm super into eating people! It's too bad you couldn't marinate for longer! Ah, eu tava querendo me devorar, então toma esse choquito. Um monte de choquito pra você, Lesson. Não foge não. Não foge não, pilantra. Ah! Ah! She slithers in my head, orders the flesh, but who serves who? She served me you! Mais um level, então vamos gastar skill. Primeiro, liberar mais uma skin. Então vamos às skills. Posso pegar da próxima árvore ali do gelo. Mas acho que vou completar essa habilidade que dá o bônus de dano no sniper. Que acaba sendo melhor, né? Não vou pegar nenhuma habilidade nova não, vou completar. Esse aqui tá nível 4. Deixa eu ver daqui. Ah, legal. Mas eu ainda sou... Mais da... Da outra habilidade mesmo. Passar ela pro nível 5. E aí fica... Ainda melhor. Mais o bônus. Desde que eu acerte os tiros, né? Mas o bônus é muito bom. É de fato... Melhores que o mesmo, acho que aquela lá. Essa aqui e as outras até são boas, mas... Mas não, vai entrar essa aqui mesmo. E com isso, mais um vídeo que se encerra do nosso gameplay. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E... Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!